O Espírito Santo comunica muitas coisas, ele traz alegria, ele traz paz, ele trabalha na vida das pessoas, nos relacionamentos e mesmo pessoas que não são crentes, às vezes elas são contempladas por Deus naquilo que a gente chama de graça comum. Isso explica porque tem gente que não é crente, não acredita em Deus, mas que tem uma vida moral, é honesto, faz coisas boas e assim por diante. O Espírito de Deus age na humanidade trazendo coisas boas a muita gente, mesmo para pessoas que não acreditam em Deus. A graça salvadora especial é para aqueles crentes verdadeiros. Ele diz aqui, provaram a boa palavra de Deus, como o rei Herodes, lê a história de Herodes nos Evangelhos, diz lá que ele tinha prazer em ouvir João Batista pregar, mas depois mandou arrancar a cabeça dele, não é verdade? Mas diz que ele ouvia João, ele tinha prazer em ouvir João Batista pregar. Tem gente descrente que gosta da ética cristã, que gosta do enredo, do trama do Evangelho e ouve as pregações, vão para a igreja às vezes como convidados e passam anos lá nas igrejas escutando. Nunca se decide, nunca se converte, nunca quer realmente, mas eles provam a boa palavra de Deus, sim ou não? Nunca se vê, nunca se vê, nunca se vê, nunca se vê.